Bastidores, Alô Medital, TV Fama, né? Fazer o que? Fazer o que? Estamos indo ser fera, é ser fera. Subindo no palco do maior baile funk do planeta. E o Parada Funk, tamo aqui atrás, ó. Tô subindo, hein? Cheguei. Só no pontinho, ó. Tem alguém já no sempre aí. O maior baile funk do planeta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mascote, ê! Mascote, ê! É, português! Agora que ele reconheceu, tá virado não, é? Uma baseada, um papo interessante. O coro tá com medo, no rio o Parada Pães. Vou te dar uma pala, que eu vou filmar vocês. É isso, mascote! DJ, você! Alô, tá! E aí, meu! Alô, tá, tio! Tamo junto, DJ! DJs, né? Bell e... Português! Qual baile do planeta, hein? Agora, vamos ver, DJ! 2018, tamo aqui de novo. Quem não vê esse ano vem, hein? Adoro! Sempre arrebentando. Tá falando o Tarabi. Hoje eu tô com esse cara aqui, ó. DJ português. O cara que tá sendo presente, representando o nosso movimento. E ó, queria avisar pros modinha que ano que vem, quem tiver brincando com funk tá fudido. Que agora é só quem trabalha sério. Oba, vem comigo, vem! Vem, 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 vem com a gente, vem! Vem, vem, vem com a gente, vem! Então, beijos!